Vindo de Nova York vem a sua salvação Tudo que eu conquistei não será jogado em vão Poderes radioativos não tem te desafiar E como todo herói tem uma história pra contar Eu era o nerd da escola, nunca fui tão popular Mas com bom coração sempre chego em algum lugar Fui criado pelo tio sem meus pais há muito tempo Aprendi desde pequeno o valor do sofrimento E pra piorar eu cresci sendo ninguém Até aquele dia que mataram o tio bem A perda te modifica, muda seu ideal Lado obscuro eu escolhi não ir pro mal Eu virei super herói não por lucro e poder Devo ajudar o mundo como eu sempre quis fazer Quando coloco o uniforme nada mais pode parar Me chamei de incrível ou espetacular Eu lutei por muito tempo contra o meu lado escuro Essa simbiose modifica o seu mundo Laços de amor, sentimentos são jogados Difícil é aceitá-los porque somem no estalo Usei o meu talento pra fazer o necessário Contra o rei do crime, o criminoso visionário Eu não aceito mais o sofrimento da minha tia A falta do meu tio que se faz nessa família A vontade de lutar, tudo em mim clareia Combatendo o crime até meia noite e meia Ter tanto poder, guardar o meu segredo Confesso que as vezes eu me perco em meu medo Eu quero avançar, fazendo o melhor O mundo é escuro, eu crio luz ao seu redor Quando coloco o uniforme nada mais pode parar Me chame de incrível ou espetacular Eu quero avançar,gers químicos sejam Eu quero avançar,unições, aleatóis, foi Eu quero avançar,unições Sou herói por muito tempo, então presta atenção Mesmo que me odeiem, eu salvo a população Difícil de ignorar, vendo tudo o que acontece Admiração no topo e ela se estabelece Seu herói é complicado e difícil de lidar E de quem eu mais amava, eu tive que me afastar Trabalhávamos juntos e o clima aconteceu Afinal nunca é tarde pra mudar o que viveu